Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Paulo Sérgio, está começando mais um vídeo novo pra você, muito obrigado pela sua audiência, obrigado por você que vem aqui todos os dias, e hoje é domingão. Hoje é dia 7, a partir de amanhã os Estados Unidos começam a receber os turistas de todo o mundo, claro, ainda permanecem algumas restrições para alguns países, mas assim, no geral, todos os turistas do mundo podem vir agora para os Estados Unidos apresentando a sua vacina, 100% vacinado. Como eu expliquei no jornal, é aquela situação de você ter duas vacinas, independente das vacinas que você tomou, e que essas vacinas sejam reconhecidas pela OMS, e aí você apresenta também um PCR negativo de até 72 horas, e você pode embarcar no seu avião e vir para cá, para os Estados Unidos, muita gente já programando de ir para a Disney, lembrando que tem algumas alterações, inclusive na Disney, por conta dessa questão da pandemia, que é, alguns ingressos são vendidos com marcação de horários, enfim, é bom você se programar muito bem, antes, se você está vindo para cá para fazer turismo, esse turismo mais convencional, que é ir para os parques e fazer aquelas visitas, por exemplo, Orlando, Busch Gardens em Tampa, ou então Disneylandia na Califórnia, ou Six Flags, enfim, então é bom você se programar e procurar uma agência de turismo para saber exatamente essas restrições, para não ficar vendido quando você chegar aqui, e de repente a Disney está lotada, não dá mais para você ir, e você perde os seus dias de viagem para cá, tá? Lembrando que a checagem da vacina e a checagem do PCR é no aeroporto, ela não é feita aqui, porém, eles podem questionar aqui também, então fique esperto para ter com você a sua carteirinha digital do SUS, que no caso do Brasil funciona, ou qualquer outro comprovante que seja um comprovante oficial, que tenha lá o lote, o número da sua vacina, essas coisas que são importantes para confirmar que você realmente está 100% vacinado. Três doses, não tem necessidade, duas doses, 100% vacinado. Crianças abaixo de 18 anos, as pessoas que têm menos de 18 anos, não precisam ter a vacinação, mas é necessário que tenham sim o teste de PCR, que é muito importante, não vai esquecer, você pode fazer no aeroporto, ou você pode solicitar também esse teste em alguma empresa, que faça para você e te entregue com prazo necessitado. No aeroporto é um pouco mais caro, então é melhor deixar para fazer sempre antes, antes de você ir para o aeroporto, tem muita empresa que consegue fazer e te entregar a tempo, faça isso. Aqui nos Estados Unidos, você chegando, se você tem suas crianças, você já pode vacinar suas crianças a partir de 2 anos, aliás, a partir de 5 anos, de 5 a 11, já foi liberada a vacinação, você pode vacinar em qualquer lugar também, e todo mundo que não tomou vacina também pode tomar. Mas Paulo, eu vou misturar a vacina, não tem problema, você pode misturar. Inclusive, antes de ter essa coisa da mistura da vacina, um primo meu que tinha tomado já as duas doses da Coronavac, quando ele chegou aqui, ele tomou uma Pfizer, como booster. Então não tem problema nenhum, você pode fazer essas misturas, inclusive com o Johnson & Johnson também. Se você tomou Johnson & Johnson, você pode tomar uma Pfizer, inclusive eles dizem que a eficácia aumenta muito mais nesses casos. Então aproveita. Qualquer um pode tomar, qualquer um pode tomar. Paga quanto? Não paga nada. Então aproveita isso. Bom, isso foi só para dar uma levantada, porque muita gente está falando sobre essa questão da reabertura, né? Então a gente tem duas coisas acontecendo a partir de amanhã, que é essa questão da volta dos imigrantes para cá, dos imigrantes, que é a volta dos turistas para cá, vindo com visto de turismo, para passar aquele período de até 6 meses, lembrando que são 6 meses a sua permanência inicial, até 6 meses, o agente de imigração no aeroporto pode, de repente, te perguntar quanto tempo você vai ficar aqui, você vai falar que vai ficar 14 dias, e eles carimbarem 14 dias apenas, né? Então até 6 meses é o que é garantido, que você pode ficar de permanência aqui. É importante que você tenha a sua passagem de volta também, quer dizer, a gente back to basics, né? A gente está voltando aquilo que a gente já fazia mesmo quando as pessoas vinham para cá como turistas. Então é tipo isso, se você por um acaso tem uma situação de, ah, eu tenho uma reunião de negócios, eu tenho uma conferência, eu tenho uma maratona para correr, tudo isso é bom você falar na hora que você chegar aqui no aeroporto, na hora de conversar com a gente de imigração lá no aeroporto, que vai ser bem importante, tá? Então fica aí a dica. Agora sobre o consulado, a gente sabe que as entrevistas começam já agora na segunda-feira, foi um período de muita ansiedade por parte de todo mundo esperando que voltasse essas entrevistas, essa emissão de vistos. Lembrando que a fila, ela segue grande, mas eles estão abrindo gradativamente as datas, por exemplo, dezembro abriu muita data, janeiro abriu muita data, que era aquilo que a gente já vinha prevendo há um tempo atrás, quando a gente falava sobre essa questão da reabertura e da reemissão de vistos de turismo. Então a gente sabe que isso na realidade aconteceu e tem sido realidade. Eles não soltaram todas as vagas de uma vez, mas eles estão soltando gradativamente. Eu imagino que eles vão fazer agora nesse período de novembro um teste, inclusive, para saber como que eles vão lidar com essa situação dentro dos consulados. Lembrando que você ainda precisa usar máscara no consulado, você tem que passar pelo caso em alguns consulados, consulado de Porto Alegre e de Recife não tem caso, você faz tudo no mesmo dia, tudo marcado lá, e aí a gente tem toda aquela situação. O que mais que eu preciso fazer? Gente, a gente não sabe exatamente qual vai ser a postura e o posicionamento dos agentes consulados agora para essa volta, para essa retomada. Então a gente tem que fazer o arroz com feijão e o básico mesmo na hora da entrevista, que é você ter o teu perfil de turista. É o mais importante. Garantir bons vínculos, garantir uma boa receita, mostrar que você realmente já viajou, que você tem... Ah, é importante mostrar que já viajou. Se você viajou para fora do país, melhor ainda, mas se você mantém, por exemplo, suas redes sociais bem atualizadas, com fotos de viagens que você fez pelo país, isso conta muito. Aquele momento que ele está lá digitando é o momento que ele realmente está olhando, ou de repente pesquisando suas redes sociais, pesquisando alguma coisa que tem no seu DS-160 e outra. Nunca mentir. Dentro do DS-160, que você faz, por exemplo, na nossa empresa a quatro mãos, está tudo aquilo que você é realmente. Sem mentiras. Não tem por que você mentir, porque se você mentir e realmente tiver o seu visto negado, você pode ser negado por vida. Sim, é verdade. Por vida. E aí não tem mais chance, não tem mais jeito, vai ter que, né? Já sabe como é que é. Vai chorar e não tem mais como fazer. Sinto muito. Então, manter a veracidade das coisas na hora de encarar o agente consular lá no consulado é muito importante, é muito sério, inclusive. Aí tem toda essa questão da linguagem corporal, que a gente precisa conversar e passar exatamente como agir. as respostas e aquelas dicas que a gente ouve na internet, como as coisas assim, seja objetivo, fale sim ou não, já sabe qual é o meu posicionamento e como é que a gente faz com os nossos... as pessoas que procuram a PJ Visa, justamente porque a gente sabe exatamente como lidar nessa parte da comunicação. Como é que funciona essa comunicação entre duas pessoas e como é que você vai vender o seu peixe. E, claro, a mentoria para o visto de turismo e a mentoria para o visto de estudante é muito diferente, são coisas completamente diferentes, são pegadas diferentes com propósitos e objetivos diferentes. Mas os dois têm propósitos, os dois têm objetivos. E a gente tem que seguir essa linha porque é a linha de raciocínio também do agente consular que está lá entrevistando você. E mais uma dica que eu acho que é importante também é a gente ter clareza na hora de falar, falar de forma não rebuscada. Tem muita gente que busca palavras difíceis na hora de falar. Não, isso não precisa, gente. Os caras foram trocados agora, são novos agentes, poucos falam muito bem o português, então eles também têm um entendimento mais precário do português. Então é importante que a gente fale com muita clareza na hora de conversar. E ser proativo, né? Essa parte do ser proativo é muito interessante e muito importante. Não tem nada disso de oferecer coisas lá, o cara falar que não e você achar que você está sendo negado, por isso eu não vou oferecer. Muito pelo contrário, a gente tem que saber a hora certa e como fazer isso. Tudo isso e muito mais eu falo durante a mentoria, que você pode fazer com a gente pra você poder entender como é que funciona todo esse processo. A gente vai te dar todas as ferramentas pra você arrasar lá na frente do agente consular, que eu acho que é o mais importante nessa história. Pros dois vistos, tá? Estudante e turismo. Quando é outro visto de trabalho, essas coisas a gente realmente não faz, a gente não tem essa expertise, então a gente encaminha pro advogado de imigração, no caso do doutor Marcelo Gondim, que é o advogado que a gente assina embaixo, é o meu advogado particular, e é alguém que realmente faz a diferença quando a gente está falando sobre imigração. E ele está toda quarta-feira, tirando as suas dúvidas lá no SBR News, as quartas-feiras sempre no horário do jornal. Bom, falando de horário, você já deve estar percebendo que a gente está começando com os vídeos um pouco mais tarde, justamente porque essa noite virou o horário de verão, acabou o horário de verão. E aí, a gente está agora quatro horas, eu aqui em Utah, estou quatro horas atrás de vocês. Então, só pra você entender, agora são 2h52 da tarde, o dia começa a... o sol se põe muito mais cedo, por exemplo, hoje 5h30 da tarde já vai estar escuro aqui, mas agora, por exemplo, são 2h52, aí no Brasil já são 6, cara, quase 7 da noite, né? Então, a gente vai continuar postando um pouco mais tarde até eu me organizar pra poder finalizar esses vídeos mais cedo, porque o horário dos Estados Unidos muda todo com o horário de verão e muda também lá em Washington, que a gente vem falando sempre a respeito por conta da... falando sobre Washington por conta dessa situação da reconciliação orçamentária e da infraestrutura que a gente atualizou no vídeo anterior. No vídeo de segunda-feira, eu devo trazer muita coisa a respeito dessa semana, que vai ser uma semana decisiva pra gente, pra quem é imigrante, pra quem está aqui e quer saber mais a respeito dessa questão dos vistos, como é que vai ficar, se eles vão dar... quem está... dos vistos, que eu digo assim, do green card, por exemplo, que eles estão com esse backlog imenso e que tem um lobby forte que a gente... eu descobri isso agora, já sabia que tinha um lobby das grandes empresas, mas tem um lobby muito forte de muitas big techs que estão querendo sim que a imigração tome um rumo, principalmente por conta de recuperar esses green cards perdidos, que dá mais ou menos quase 800 mil green cards e que vai fazer com que o backlog, inclusive, dos processos, ele ande ainda mais rápido e vai ajudar muita gente que está vindo pra cá também, já com seus processos de legalização, através de trabalho, através de parentes, etc, até pela loteria, inclusive. Então, a gente sabe que a semana também vai ser bastante movimentada, então eu peço pra você ficar ligado no nosso Instagram, lá no Sou Paulo Sérgio, na USB-RTV, lá no sbrtv.com, ou então no USB-RTV nas redes sociais, vem com a gente porque é... é, olha, vou falar, vai ser bem, bem corrido e a gente vai tentar cobrir o máximo possível das coisas pra poder agilizar, né, e trazer a informação correta que é isso que a gente faz. Obrigado mais uma vez por você que está aqui, não esquece de assinar o canal, ativar o sininho das notificações e também compartilhar esse vídeo com quem realmente merece, não esquece de dar like aqui também no vídeo, acho que é importante também, deixar seu comentário e sua dúvida de repente, porque eu sempre pego as mensagens, até cento e poucas mensagens eu consigo ainda responder, né, porque como a gente faz vídeo todo dia, então é muita mensagem, tem muita gente colocando lá alguns vídeos, algumas mensagens mais recentes de outros vídeos que aparecem pra mim, eu também tento responder, mas assim, eu não tenho estado muito tempo respondendo as perguntas acima de 200, 300 perguntas por vídeo, né, então lá até 130, 150 perguntas, 150 mensagens, eu normalmente tô lendo, mas eu tento ler o máximo possível que eu posso pra poder atender você, então obrigado mesmo, nosso canal tá chegando quase a 187 mil inscritos, a gente quer chegar a esses 200 mil, eu acho que vai ser um pouco difícil até o final do ano, mas a gente vai continuar tentando pra ver se até mês de janeiro, fevereiro, a gente alcança esse número que vai ser bem bacana, obrigado pelo seu carinho, obrigado por você que tá aqui, amanhã a gente se vê, tem vídeo todo dia, até lá, fica com Deus, que Deus abençoe você e sua família, tchau.